Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos o texto rezando a oração do credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos juntos agora rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar agora três Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Faça seu pedido, coloque a sua intenção nesse milagroso terço. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, abandonada, animado, animada eu, pois com igual confiança a vós, virgem das virgens, como mãe recorro, de vós me valho e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Maria, passa na frente, vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente, e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente, e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente, e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente, e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente, e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente, e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente, e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente, e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente, e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, abandonada, animado, animada, Eu, pois com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A Mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem os seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A Mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem os seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A Mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem os seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A Mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A Mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem os seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A Mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A Mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A Mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem os seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A Mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem os seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A Mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem os seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, abandonada, animado, animada, eu, pois com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Vai, Mãe, acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, abandonada, animado, animada, eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando. os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, vai levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Lembrai-vos, ó príssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado, abandonada, animado, animada, eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como mãe, recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado e invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado e invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ó bela flor do carmelo, fecundíssima videira, esplendor dos céus, santa e única, que trouxeste no ventre o filho de Deus, mas permaneceste sempre virgem e pura. Ajudai-nos em nossas necessidades. Ó estrela do mar, socorre-me e mostra-me que é minha mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Vamos dar agora um salve à nossa mãe. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce e sempre Virgem Maria. Ave Maria, Santa Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Maria, passa na minha frente neste momento em que eu não vejo nada, quando parece não haver luz no final do túnel, no momento da dúvida, do medo, na hora de tomar decisão certa e principalmente agora que tudo parece estar contrário a mim. Maria, passa na frente e cuida das dificuldades que vou precisar enfrentar e de tudo que não está ao meu alcance para ver e resolver. Mãe querida, tu tens poder para isso. Maria, passa na frente quando falo com meus filhos, quando me dirijo a minha esposa, quando me dirijo ao meu esposo, quando vou para o trabalho, quando conduzo o meu carro, ó minha santa mãe, defende-me, protege-me, cuida de mim. Mãe, passa na frente, toca e esquenta com teu amor materno todos os corações resistentes que eu vou encontrar no meu caminho, pois tu és o astro que anuncia o sol e contigo ninguém fica sem sentir o teu calor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.